Olá! Estou aqui fixando nos comentários a nossa receita. Já vou abrir aqui a câmera para vocês. Olá a todos que estão entrando. Hoje eu consigo fixar o comentário. Deixa eu ver aqui. Simone entrou, Vanessa já entrou. Eu não sei se eu consigo fixar o comentário. Deixa eu ver aqui. Adicionar um comentário, desativar, desativar perguntas, compartilhar. Muito bem, como é que eu faço para fixar o comentário? Alguém pode me ajudar? Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir na hora que a Simone entrar para ela fixar o comentário para a gente. Eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui a perguntas. Deixa eu ver aqui na hora de escrever. Pede para fixar? Não. Vou pedir a Simone para a Simone chegar. Olá, pessoas! Muito bem! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bom com vocês? Mais um congresso. Vou esperar um pouquinho para as pessoas poderem entrar, tá? Esperar só um minutinho. Estou com a companhia. Coisa de coisas ao vivo. Isso. Esperar o pessoal entrar. Tudo bom? Então, eu estou tentando fixar comentários aqui. Você sabe como é que faz fixar comentários? Depois você me mostra aqui. Passa lá. Olá! Olá, Márcia! Gente, como é que fixa o comentário aqui? Eu não sei. Alguém pode me ajudar? Olá! Deixa eu ver aqui o que é isso aqui. Isso deve ser feito. Olá, pessoas! Olá! A Rose entrou. Olá! Tudo bem com vocês? Eletropeg já entrou. Daqui a pouco nós vamos começar a nossa live. Só um minutinho. Eu estou aguardando aqui a Simone ou o Tio Paulinho entrar para me ajudar aqui a fixar os comentários. Eu não estou conseguindo. Não está abrindo aqui para mim. Se puderem me ajudar, será ótimo. Já, já a gente começa. Pode ir ali que eu não passar. Coisa de ao vivo, meu povo! Vamos lá. Estamos aguardando aqui. Vanessa da Eletropeg já entrou. A nossa patrocinadora da live de hoje do Congresso Top Class. Várias pessoas já entraram aí na live. O WhatsApp da Eletropeg já está aí, gente. Daqui 35 dias eu já vou começar. E a hora que o Tio Paulinho ou a Simone entrarem na live, eu vou pedir para eles fixarem um comentário com o meu Instagram e com a receita de hoje, que eu já vou passar para vocês, tá? Nós vamos fazer hoje uma live diferente. Vamos fazer a receita aqui ao vivo para vocês. Para ir colocar no forno e sair do forno. O Ju Conrado entrou. Olá para todo mundo. Guardar só mais um cingudinho. A gente começa. O nosso top class Congresso Internacional de Confeitaria Brasil-Japão. Patrícia Doces entrou, Ju Conrado. A nossa patrocinadora já colocou o número de WhatsApp dela aí da Panela Mexedora de Doces. E a gente está aguardando só mais um cingudinho para a gente iniciar a nossa receita de hoje, que é simplesmente deliciosa. Não só para tempos juninos e julinos, mas como entrar no seu cardápio aí do dia a dia, ok? Vamos lá. Na hora que eu iniciar a receita, vocês vão me falar se vocês estão conseguindo ver acima dos comentários o que eu vou fazer, senão eu desço o celular para que a gente consiga ver acima dos comentários, ok? Aí eu vou ver se vai ficar melhor aqui. Muito bem. Vamos então começar a nossa live. Nós estamos no 12º Congresso Top Class, Congresso Internacional Online de Confeitaria Brasil-Japão. Bom, eu quero agradecer a Aline mais uma vez. Muito obrigada, Aline, pelo convite. Muito obrigada por estar aqui. Eu já não sei se é o 6º ou o 7º Congresso que eu estou participando. Agradecer a nossa patrocinadora. A gente vai agradecer muito a Vanessa, muito ao pessoal da Eletropeg, que patrocina aqui para a gente que a gente possa ensinar receitas para vocês, não só na Panela Mexedora, como complementos. A gente vai falar muito desse produto aqui para vocês daqui a pouco. Então agradecemos aí a nossa panela mexedora. Eu faço brigadeiro nela, eu faço canjica, eu faço arroz doce, eu faço cural, eu faço doces mineiros, eu faço todo tipo de doce. Da consistência de brigadeiro para baixo, brigadeiro e brigadeiro para baixo, desse tipo de consistência, você pode usar uma única panela mexedora. E depois nós vamos falar dela com mais detalhes. A nossa receita de hoje é bombocado com um recheio maravilhoso, diferente, e um recheio surpresa que foi feito na Panela Mexedora. E eu vou dar todas as dicas para vocês, tá? Vamos iniciar a nossa receita de hoje. Eu fiz aqui um roteirinho para a gente não se perder. Eu vou colocar aqui para vocês um link, deixa eu ver se eu consigo colar esse link aqui. Esse link que eu acabei de colocar aí, ele é um link para o WhatsApp, um grupo de WhatsApp específico do congresso, onde eu vou disponibilizar esta receita em detalhes de bombocado e a receita de brigadeiro de... que eu vou falar o que é, em detalhes também. Daqui a pouco, quando o Paulinho ou a Simone entrar, eles vão colocar... Ei, Ana Maria, tudo bom? Muito obrigada por estar aqui na live. Eles vão colocar para a gente aí, fixar os comentários, que eu, infelizmente, eu não consegui achar nada aqui onde eu possa fixar os comentários. Eu acho que eu vou descer o celular. Não. Eu acho que eu vou descer o celular aqui para que o que a gente for fazer, isso, esteja acima dos comentários para que vocês não possam perder nada. Muito bem. O nosso bombocado é um bombocado de liquidificador. Muito fácil de fazer. Então, aqui está o meu liquidificador. Isso, a gente está conseguindo ver acima dos comentários, tá? E eu vou começar inicialmente colocando o leite. Ó. Muito bem. Deixar aqui para a canapia. Nós vamos colocar o açúcar. Aqui já está tudo pesado, tá, gente? Nós vamos colocar o açúcar. Eu trabalho aqui com o açúcar refinado, tá? Nós vamos colocar os ovos. Boa tarde para todo mundo aí. Eu estou fazendo aqui a receita ao vivo para vocês. Vou colocar para assar. Enquanto a receita assa, a gente vai conversar. Sobre o recheio e sobre a panela mexedora, tá? Coloquei os ovos. Agora eu vou colocar coco ralado sem açúcar. Eu uso um pouco do grosso e um pouco do fino. Eu gosto de fazer essa mesclada que eu gosto que tenha uma textura. Isso dá um grande diferencial no bombocado. Ó, vamos lá. Coco ralado. Aqui eu tenho queijo ralado. Comprem parmesão de boa qualidade. Aqui eu tenho queijo ralado e manteiga. Um parmesão de boa qualidade. É um bombocado bem fácil. Ele é de liquidificador e ele é muito facinho. Muito bem. Colocamos todos os ingredientes. Agora nós vamos colocar para bater no liquidificador. Aqui está a farinha com o fermento que a gente vai misturar também, tá? Então agora nós vamos colocar essa parte no liquidificador. Deixa eu colocar para cá. Eu vou ligar o liquidificador. Deixa eu botar para cá assim. Isso, isso, isso. Vai fazer um pouquinho de barulho. Mas é importante esse barulhinho. Vamos lá. Deixa eu subir aqui agora. Oi Simone, tá? Tá boa? Fique seu comentário. Eu não consegui. Bom bocado com brigadeiro de goiabada. Muito legal. Aí coloca o meu arroba, por favor. Se for possível, arroba paulacupcakesjf. Está batendo aqui no liquidificador o nosso bom bocado. É rapidinho, gente. Pois é rápido. Enquanto isso, a nossa farinha está aqui, mas ela vai entrar no liquidificador também, tá? Eu já bati um pouco. Agora eu vou colocar a farinha. Eu vou tirar aqui para vocês verem, ó. Eu já bati ele um pouco. Agora eu vou colocar a farinha. Opa, desculpa. Pode misturar a farinha na mão? Pode. Aqui eu vou só dar uma misturada no liquidificador, tá? Para ser mais rápido. Está o Instagram aí da nossa patrocinadora, arroba Eletropeg. Segue aí e me segue também. Aqui, ó. Eu vou dar uma mexidinha. E vou voltar com ele para bater. Mais um pouquinho. Se eu não conseguir fixar os comentários agora, depois, quando eu for gravar a live, eu deixo tudo para vocês, tá? Tá? Muito bem. Ó, dei uma misturadinha. Agora eu pego de novo a minha parte de silicone. Dou uma ajuda aqui, ó. Isso. No nosso liquidificador. Raspando as beiradinhas. Vocês estão conseguindo ver direito? Eu já vou mostrar para vocês como é que ficou a textura dele, tá? Raspo aqui, ó. É uma receita muito rápida de fazer. E esse toquezinho agridoce do queijo com coco. Nossa, fica muito bom. Vamos voltar para bater. Está dando uma batidinha e agora eu vou ligar o nosso forno. Desliguei um pouco. Agora eu vou ligar o nosso forno, que nós vamos deixar ele assando. Enquanto a gente fala do nosso recheio, a gente fala do ponto de forno, a gente fala da embalagem, a gente fala da textura do bombocado. E a gente fala de outros detalhes que vão facilitar muito a sua produção e fazer com que a sua receita saia com uma qualidade extrema, um bombocado úmido. Eu mandei para uma amiga minha experimentar na sexta-feira e ela me mandou uma mensagem. Ela falou que está um arraso, que é uma massa super úmida, molhadinha, que alguns bobocados que ela já comeu por aí estavam muito secos. Então é muito importante que a gente preste atenção ao ponto de forno e ao processo de produção e à matéria-prima de primeira qualidade. Então deixa eu dar uma ligadinha no forno aqui. Meu forno tem luz. Pra mim ver lá dentro, é um forno industrial, mas você pode fazer no seu forno de casa, tá? Normalmente. Então deixa eu deixar aqui, ó, peraí, só um minutinho. Aqui eu vou dar uma ligada no forno. Regulado o meu forno. Daqui a pouco eu dou mais uma batidinha pra gente colocar ele. Simone, muito obrigada. Coloca um arroba aí. Gente, eu quero falar pra vocês também, depois do VIP Membres, do Congresso Top Class, Ser um VIP Membres tem vantagens excelentes. Depois Simone vai colocar o link aqui pra vocês também, tá? Muito bem, vamos falar algumas coisas a respeito do bombocado. Como que eu asso o meu bombocado? Eu posso assar, eu gosto muito de assar nas marmitinhas. Essa é uma marmitinha de grande qualidade, o que ajuda muito pra gente poder pegar nela e ela não deformar. É de um patrocinador meu da minha cidade local. Ela não deforma, então eu posso encher em cima da minha balança e pegar nela facilmente pra colocar no tabuleiro que ela não deforma. Então é um produto de excelente qualidade, isso é importante. Ou eu posso assar o meu bombocado nas minhas forminhas de petit gâteau ou de bombocado, que eu acho que é um pouquinho maior. Essas minhas é de petit. Posso assá-las também aqui. Então eu posso... Eu tô gostando muito de fazer na marmitinha. É muito mais fácil, muito mais prático, mas fica aí a seu critério, tá? Sem problemas. E o que que é muito importante? Liguei o meu forno, eu quase terminei de bater ali e já liguei o meu forno. Eu pré-aqueço o meu forno minutos antes de quase terminar o processo de batimento. Olá, Gisele! E muito importante, o forno é a 150 graus. Então eu mantenho a temperatura, meu forno tem um... Aqui o negócio, o termômetro de temperatura. E eu mantenho ele a 150 graus. Eu seguro ele a 150. Quem tem forno elétrico, ótimo! Não, eu vou passar lá no meu grupo de WhatsApp pra vocês as receitas em detalhes de quantidade. Pode entrar lá, ó, o link do grupo tá aí. Não é um grupo chato, é um grupo para passar receitas e os links das aulas do congresso, tá? A gente tá fazendo um bom bocado e vamos fazer um maravilhoso... Quer dizer, já fiz um recheio maravilhoso de brigadeiro de goiabada. Que eu vou trocar uma ideia com vocês aqui. Então nós falamos, matéria-prima de primeira qualidade é muito importante pra que seu bom bocado tenha um resultado muito bom. Então eu usei coco sem açúcar, usei o fininho, que ele vai entrar junto com a farinha, vamos dizer assim, na competição, né? E usei um pouquinho mais grosso. Queijo ralado de excelente qualidade, senão seu bom bocado fica ruim. E você pode usar... Isso, vai ter surpresa aí no final da live, viu gente? E você pode usar também manteiga, manteiga de... Com sal ou sem sal, não tem problema. Então isso é muito importante. E o tempo do forno, vocês vão ver aqui ao vivo, eu espero que sim, a hora que a gente tira esse bom bocado. Eu não quero ele muito corado, eu não quero que ele resseque. Eu quero que ele asse, mas ele fique úmido, tá bom? Tá? Depois que nós colocarmos ele no forno, nós vamos falar do brigadeiro da nossa panela mexedora. E vamos falar também de uma surpresa no final da live. Simone colocou aí pra vocês sobre a aula dos VIP Members. Eu tô colocando aqui toda hora pra vocês sobre o link do grupo do WhatsApp, pra que a gente possa passar as receitas com todas as medidas e com todos os detalhes. Então vamos agora, vou bater mais um pouquinho pra que a gente possa virar, verter o nosso bom bocado nas marmitinhas ou nas formas, tá? Eu vou descer o celular daqui a pouco pra que vocês possam ver melhor, acima dos comentários. Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Gente, aqui eu tô fazendo meia receita, tá? E vocês vão ver a quantidade que vai dar. Ó, tá ótima massa, não agarrou nada. Agora eu vou usar aqui mesmo pra poder virar na balança. Vou virar pra vocês. Olha, o cheiro disso aqui tá uma delícia. Deixa eu virar pra vocês, vocês verem a consistência da massa. Deixa eu pegar uma colher aqui. Vocês vão ver a hora que eu virar. Mas eu quero aqui, sem cair, né? Que vocês vejam, ó. Ela fica grossinha, tá vendo? Ela fica uma massa mais pesadinha, mais grossinha. Por quê? Por causa do queijo ralado, um pouco grossinho. Que eu uso o queijo ralado, que eu gosto de usar ele grosso. E o coco, que eu gosto de usar os dois tamanhos, tá? E eu uso o coco ralado sem açúcar. O que é muito importante. Meu forno já tá chegando aí, já tá a cento e poucos, cento e vinte graus. Daqui a pouco tá a cento e cinquenta, que é quando nós vamos colocar. Bom, então vamos lá. Deixa eu baixar aqui, pra ficar mais fácil. Opa! Aí, isso, baixei um pouquinho. Isso, vamos lá. Ó. Muito bem. Eu gosto de untar, tá? Apesar de estar o celular mais baixo, eu vou subir aqui pra que vocês vejam acima dos comentários. Eu gosto de untar as formas. Eu gosto de untar tanto a forma de alumínio, quanto a forma de alumínio, quanto essa daqui, quanto a marmitinha. Por quê? Porque eu gosto de polvilhar um queijo ralado. Pede-se o lenço lá, por favor, não fazia. Eu gosto de polvilhar um queijo ralado. Então, vamos lá. Eu unto com margarina. Ó, eu pego o pincel. Eu unto aqui, dentro. Unto ele todo, tá? E eu deixei aqui um queijo ralado. Ó, queijo ralado, ficou doido. Um coco ralado fino, ó. Onde eu vou... Eu polvilho com o coco ralado sem açúcar. Eu acho que fica bem bom. Fica uma delícia. Eu gosto de fazer o mesmo processo na marmitinha. Que eu quero que lá no final tenha uma crocançazinha do coco. Então, aqui eu passo um pouquinho no fundo. Mesmo ela não precisando, é só pro coco agarrar. Eu acho que é um truco fantástico. Se você quiser fazer um blendzinho de coco com queijo, aí fica a seu critério. Tá? Aí vem aqui, ó. Joga aqui. 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 Aqui ficou sendo essa ponta. Enquanto isso, o nosso forno está chegando no ponto que tem que chegar, tá? Ó. Olha aqui. Eu gosto. Então, eu vou untar, porque eu vou assar em todas... Olha a diferença da qualidade... Como a qualidade do produto é importante. Ó. Eu pego a marmitinha de uma forma muito fácil. Ela não... Desmoldante pode ser, manteiga, o que a pessoa quiser, tá? Olá, Simone. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Eu gosto de fazer isso. Vou fazer uma gracinha aqui. Pra que ela possa, ó. Muito bem. Vou untar todas. Aqui eu tô untando somente pra poder grudar o queijo ralado. Que ele vai dar uma diferença no final, tá? Vai ficar um negócio diferente. Outra coisa, gente, que eu faço enquanto isso, que eu faço na panela mexedora, é cocada. Cocada mole, pé de moça. Nós vamos falar da panela já, já. Ó. Chegou a 150 graus. Aí, o que que eu vou fazer a esses 150 graus? Eu vou baixar meu forno. Eu não quero que ele suba de temperatura. Então, o truque que eu uso. Eu puxo a grade dele, pra entrar um pouco de ar. Pra que eu consiga manter a temperatura em 150, isso é muito importante. E vou falar um pouco dos VIP Membres, enquanto eu estou aqui, terminando esse processo. Ser um VIP Membre do Congresso Top Class, além de você apoiar um Congresso Internacional, você tem aulas que já estão inclusas na sua mensalidade de VIP Membres. Eu pago oito e pouco por mês, gente. É impossível você conseguir uma aula com os chefes confeiteiros, com os confeiteiros do Congresso, com os gastrônomos do Congresso, de excelente nível, todos muito competentes, ensinando coisas de faça e venda, ensinando coisas fabulosas, desde a parte de cake designer, a receitas de todo tipo por esse valor mensal. É quase impossível. É impossível, né? Ó, juntinhas, reforço a importância de segurar, de ser uma coisa firme pra que eu possa segurar, pra que não tenha problema. Agora eu vou passar o meu coco ralado nelas. Pode ser queijo também, se você quiser. Eu mandei ralar o queijo grosso para colocar na receita do bom bocado. Mas o que você pode fazer? Ter um queijo ralado fininho pra você colocar aqui no fundo também, porque esse agridoce vai dar um tchan diferente no seu bom bocado, tá? Ó, como é que tá ficando? Ó lá. É só um pouquinho mesmo. Só que fazer uma graça, fazer uma graça. É isso aí. E esse bom bocado é rápido, fácil. Eu já fiz feira livre de rua aqui, essas feiras livres de domingo, há muitos anos atrás. Eu vendi esse bom bocado, mas eu vendi ele há muito, né? Era pouco, não. O povo ia atrás do bom bocado. Ele é muito prático, tá? Eu fiz um mini box de festa junina agora, e julina, né? E eu incluí esse bom bocado, e o povo tá simplesmente apaixonado pelo bom bocado. Nossa receita, com detalhes, será disponibilizada no nosso grupo do WhatsApp do Congresso, tá? Eu vou deixar o link de novo aí pra vocês. Muito bem. Então vamos lá. Agora nós vamos pesar. Deixa eu colocar o link aqui de novo pra vocês. Isso, tá aí. Bom, aqui tudo é padronizado, tudo é na balança, tá? Tudo é padronizado e tudo é na balança. Então, eu peso tudo pra que eu saiba exatamente quanto de peso. Nessa pequenininha aqui, nessa individual aqui, eu coloquei 60 gramas, porque chegou bem na boca, porque ele leva um pouco de fermento, tá? Bem na boca e não transbordou. Então, 60 gramas nessa daqui, que é a de petit gâteau, tamanho petit gâteau, tá? Não é a que compra tamanho bom bocado, tamanho petit gâteau. É a que eu tinha, é a que eu usei. Aqui, talvez eu coloquei ali, eu não tô lembrada exatamente quanto, mas vamos verificar isso agora, ó. Vamos lá. A balança toda marcada de chocolate. Chocolate é uma tristeza. Vamos lá. Ó. Então, eu venho aqui, eu dou uma mexidinha outra vez. Fiquei, tipo, parada um pouco, eu não preciso voltar, se eu quiser botar pro liquidificador, eu dou uma mexida aqui. E agora eu vou virar. Tô conseguindo segurar o meu forno, a 150. Ele abaixou 2 graus, eu vou fechar aquela abertura que eu tive, que eu fiz, e assim eu consigo prender meu forno. Então, vamos ver quanto que eu vou acima do comentário, tá? Eu vou colocar aqui bem alto, pra vocês verem a consistência da massa, tá? Eu encho todos eles em cima da balança. Isso. 120 gramas, tá? Isso. 120 cravado. Vamos lá. Aí. Vou pegar uma espátula, que fica mais fácil, né? Muito bem. Ó, material de boa qualidade é isso aqui, ó. Você pega, ela não deforma na sua mão. E isso é muito importante, tá? Por que eu conduzei com 120, eu não enchi ela muito, porque eu vou colocar aqui o meu brigadeiro de goiabada, que foi feito na panela mexedora da Eletropé, que nós vamos falar sobre ela já, já. Então, ó, enchi o primeiro. Agora vamos mais rápido, né? Apertei a tana da balança. Muito bem. Passou, porque eu empolguei a encargui a tana do giro. Claro. 120 é 120. Porque eu quero todos no mesmo padrão, tá? Peraí, só um minutinho. Aí, pronto. Mais uma. Mais uma. Peraí. Opa. 120. Já enchi três. Quatro. Rende muito. É um fácil venda, muito fácil. Pra você vender pra sua vizinhança, pra você colocar no seu mini box de unino, pra você colocar na venda do dia a dia, final de semana do pessoal, café da tarde, lanche, chá. Olha. Caixa de presente. Eu acho que fica super lindo. Nós vamos decorar ele aqui. Vamos lá, mais um. 120. Isso. E vamos mais um. Já deu. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos pra sexta marmitinha de 120 gramas. E aqui foi somente meia receita, tá? Já, já nós vamos falar da nossa panela mexedora e do nosso recheio, que ficou simplesmente maravilhoso. Tá? Aí. Deu aqui. Vamos raspar bem. 120 gramas. Vou raspar o restante aqui. Depois, pra colocar pra assar um pequenininho. Não pode desperdiçar nada. Então, ele vai dar cento... Três, quatro, seis. Você pode colocar seis pra você fechar a quantidade de meia receita certinha. Você pode colocar seis marmitinhas de 125 gramas cada uma. Aí você fecha a meia receita em seis marmitinhas. Então, se você fizer uma receita, são doze marmitinhas. O rendimento é excelente, tá? Ó. Olha aqui. Marmitinha é boa, tá? Todo mundo sempre assa aqui. Eu já tenho assado aqui pra mostrar pra vocês. Por isso que hoje eu privilegiei a gente assar na marmita. Então, vamos pegar aqui o nosso tabuleiro. Vamos colocar as marmitinhas aqui dentro. Muito bem. Um, dois. Eu tenho meio maria de botar as coisas todas alinhadas. Olha só. Pegando na marmitinha sem ela desmanchar. E agora nós vamos passar pra parte da nossa panela mexedora. Muito bem. Seis marmitinhas vai entrar pro forno, tá? Tá? Vai ficar no forno. Agora nós vamos conversar sobre a panela mexedora e sobre outros detalhes da nossa live de hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa receita. É uma receita fácil. Faça e venda. Bem fácil de fazer. Bem prático. Bem lucrativo. Bem rentável. Agora nós vamos falar do nosso brigadeiro de goiabada e vamos falar da nossa panela. Muito bem. Ai, vamos lá. Aqui está a minha criança. Deixa eu pegar o meu roteiro aqui. Muito bem. Vamos falar da nossa panela mexedora. Aqui está a minha. Eu tenho a minha panela há mais ou menos uns quatro anos. A minha é a de dez, tá? É... Olha aqui, ó. Ela é bem grande, tá? E aqui está o motor dela que é um motor muito potente. É uma coisa que eu gosto porque ela tem um motor super potente. Aqui estão os acessórios da minha panela que eu deixo guardadinha, ó. Olha a conservação. Essa panela, gente, tem quase quatro minutos ou mais até. Olha aqui. Super conservada, tá? Fácil de montar, fácil de usar, fácil de lavar. É só conservar que você tem o seu material. aqui está a fonte que a gente liga. Aqui estão essas rosquinhas aqui, ó. Que a gente fecha aqui do lado para prender o mexedor da panela, tá? E agora vamos falar sobre as vantagens da panela. Muito bem. Entrou o nosso bombocada no forno. A gente está aguardando. Estou de olho aqui que o forno é pertinho. Ó, está ali. Olha lá. Então eu estou aguardando por aqui. E agora nós vamos falar um pouco aqui da nossa... Pera aí. Da nossa panela mexedora. Vamos falar das vantagens. Muito bem. Número um. Nós precisamos de ferramentas, técnicas e processos que auxiliem no aumento da nossa produtividade. Não dá hoje em dia mais para a gente ficar mexendo doce na mão. Primeiro que vai prejudicar a sua saúde física. Você se prende àquele momento de produção que não é legal porque você precisa fazer as coisas sozinha. Principalmente o empreendedor que trabalha em casa. Mesmo em empresa, gente. Isso aqui é top de linha. Padaria que eu dei consultoria comprou para agilizar a produção dela e comprou dessa marca indicada por mim. Aliás, várias meninas compraram dessa marca. A Eletropeg indicada por mim porque eu tenho a minha há muitos anos e ela é ótima. Eu acho a relação custo-benefício dela é excelente. Ela tem vários tamanhos, o que facilita muito. A minha é de 10 litros, tá? Ela faz um mínimo de 3 latas de leite condensado para 3 de creme de leite e alguns coleguinhas aqui para a gente fazer o recheio que a gente quiser. E como eu falei, além de aumentar a sua produtividade, o seu custo cai e enquanto ela está trabalhando para você, você está fazendo o que? Fazendo outra coisa. porque você sabe exatamente o tempo que ela vai trabalhar para fazer aquele determinado produto. Então, se eu tenho a minha ficha técnica da minha receita montadinha e eu sei que para fazer tantas latas de leite condensado, tantas latas de creme de leite e mais o que for aquele recheio que eu estou fazendo ou doce ou rosto doce, a minha panela porque eu já contabilizei isso antes vai levar, sei lá, 25, 30, 35, 40 minutos. Eu sei que esse tempo existe e ele é correto, ele não vai mentir porque você fez a sua ficha técnica. Eu uso esse tempo para adiantar a minha produção em outras coisas, eu uso esse tempo para ir no mercado se eu quiser, eu uso esse tempo para responder o meu cliente, eu uso esse tempo para fazer diversas coisas. Então, você veja que hoje não dá mais para viver sem a panela mexedora. Ela te auxilia em muitas coisas. Eu fiz o meu cural de milho verde para o meu mini box junino na panela, o meu arroz doce eu faço na panela, eu fiz para o meu mini box junino, eu fiz uma live uma vez para a panela onde eu fiz um arroz doce caramelado muito gostoso, eu repeti ele agora no meu mini box junino e o pessoal dá para a gente fazer diversas receitas na panela mexedora. A vantagem é enorme, melhor custo-benefício do mercado, eles vendem pela Shopee, pelo mercado pago, divide de várias vezes, não tem desculpa para você não comprar o seu produto, principalmente porque a gente não aguenta ficar mexendo na mão. Então assim, só tem vantagem, tem uma amiga nossa confeiteira que desvige fora, eu sou desvige fora, meu nome é Paula Serrana, eu não consegui fixar o comentário aí, tem uma amiga nossa que comprou na Páscoa e ela falou, meu Deus, por que não comprei antes? Ela triplicou a produção dela e não se cansou, conseguiu tirar foto de um monte de coisa, conseguiu interagir com o cliente, ou seja, ela já vai comprar a segunda panela. então é só vantagem nesta panela mexedora, tá? Ó, o nosso bombocado está ali, eu não sei quantas horas são agora para a gente contabilizar o tempo que ele vai assar e eu vou mostrar para vocês agora o que eu fiz, tá? Então deixa eu ver aqui, o brigadeiro que eu fiz na panela, tá bom? 10 anos de mercado, confiabilidade, você pode procurar na internet, no Google, informações sobre a empresa, a empresa é super idônea, não teve nenhum tipo de problema, não tem nenhum tipo de reclamação, então é só vantagem, então tá aí o Instagram deles, arroba eletropeg, tá aí o WhatsApp, Vanessa coloca aí de novo, ela manda informações para vocês de todo tipo de panela, tamanhos que vocês possam escolher, eu vou comprar agora uma menorzinha para mim também, eu vou comprar de 6, tá? Eu tenho aqui a de 10, e vou comprar de 6, tá bom? Então já volto aqui com a panela, eu quero mostrar para vocês, esse, eu vou virar para vocês verem, tá? Esse brigadeiro que dá até para enrolar, gente, por que que eu fiz ele no ponto de enrolar? Então muito bem, esse aqui é um brigadeiro de goiabada, olha aqui, olha, eu quero mostrar para vocês aqui, peraí, quero mostrar o ponto, ó, ao ponto, ó, não estou fazendo a força não, ó, super macio, olha lá, muito bem, eu quis nesse ponto porque eu não quero escorrendo em cima do meu bombocado, mas você pode fazer no ponto que você quiser, se você quiser fazer ele para ponto de calda, assim que começar a ferver, você vai marcar o seu tempo na panela mexetora e vai deixar menos tempo, eu quis fazer uma coisa que ficasse no meio do caminho, porque eu não quero ele descendo muito, eu quero montar alguma coisa que ele fique embaixo, monte o bombocado e a gente faça uma decoração, e dá para fazer até numa caixinha transparente para você vender dessa forma também, ou você pode mandar num potinho o seu brigadeiro de goiabada de colher, juntamente com o seu bombocado separado, porque às vezes alguém em casa não gosta, quer fazer só menos leite condensado, mais creme de leite, menos goiabada, aí você vai fazer na sua ficha técnica e vai balanceando, mas, ó, eu deixei uns pedacinhos, olha isso aqui, ó, eu usei leite condensado, creme de leite e goiabada com esse ponto, ó, maravilhoso, ó, tá macio, está simplesmente divino, então eu usei leite condensado, creme de leite e goiabada, só, aquela goiabada de, assim que a gente compra no mercado, aquela pequenininha, hoje em dia vende umas mais cremosa, dissolve mais rápido, se eu dissolvi a goiabada antes, não, deixa eu ver se tem algum comentário, que eu tô vendo mais aqui, ah, tá aqui pra baixo, gente, depois eu respondo os comentários, tá, se eu dissolvi a goiabada antes, não, o que estamos fazendo, bombocado, fica gostoso até pra recheio de bolo, exatamente, um bolo de fubá, um bolo de milho, botar recheio, nossa, fica maravilhoso, gente, deixa eu colocar aqui o link do grupo do WhatsApp, pra vocês entrarem pra ter essa receita, como é que tá o nosso bombocado, tá lá ainda na vida dele, tá aqui tudo fechadinho, tá 150 e poucos graus, que cremosidade, exatamente, olha isso aqui, ó, lá no Instagram da Eletropeg, vocês conseguem ver vários vídeos com o ponto dos brigadeiros, dá pra dizer, inclusive vão ter uma live, acho que é, não sei se já teve sobre os pontos de brigadeiro, vários pontos, são 5 ou 6 pontos de brigadeiro, aqui eu coloquei o leite condensado, coloquei a goiabata, coloquei só, tudo por peso, só a metade do que eu comprei, metade mais um pouquinho, e coloquei creme de leite, e deixei ele rodando, no ponto de recheio, nossa, Romeu de um eleito, exatamente, imagina isso em cima de um brigadeiro de queijo, faz um brigadeiro de queijo, faz esse brigadeiro, junta os dois e ó, enrola, é diferente, o legal é isso, a gente optar por uma coisa diferente, e o que a paga vai fazer por nós, agilizar esse processo, e você sabia que você pode congelar os seus brigadeiros, eu congelo aqui, eu faço uma quantidade grande de recheio, os recheios que eu tenho programado aí para 15 dias, e aí eu faço todos os recheios já na panela, já adianto tudo, vai num dia de produção para isso, estou ali tomando quanto forno, faço os meus recheios, aí eu congelo, e como que eu congelo? O forno é a gás 150 graus, tá? Vou mostrar, peraí, deixa eu chegar aqui para vocês, nossa criança, deixa eu ver se vai dar para ver aqui, tá 150, começando a subir um pouquinho, tá? O meu é a gás industrial, olha lá ele, ó, antigo, deve ter uns 7 anos, fornei a gás, e eu coloquei a 150, então aqui eu vou ficar variando entre 150 e 160, eu não quero muito alto não, eu quero que ele vá assando devagarzinho, para que ele mantenha a sua cremosidade e a sua umidade, o que é muito importante, tá? Então voltando ao congelamento, fiz a massa do meu recheio, aí eu, como eu já sei o que eu vou produzir nesses 15 dias, eu congelo porcionado, tá? Em freezer, congelo o recheio, congelo o brigadeiro de enrolar, só que eu, eu não gosto de congelar enrolado, devido a questão de logística do meu freezer mesmo, o tamanho do freezer, o que que eu tenho que congelar lá dentro, então eu congelo as bandejas com as quantidades para 12 brigadeiros, porque se eu tiver que vender alguém, ah, eu queria comprar uma caixinha de brigadeiro, aquela que tem 12 buraquinhos, eu tiro, enrolo e vendo, então, e com isso, nós mulheres que trabalhamos sozinhas em casa, não perdemos venda, porque você parar toda hora para produzir, o seu custo sobe muito, e é cansativo e a gente não dá conta, porque a gente, humanamente impossível, a gente só tem duas mãos, a gente não dá conta dessa produção, a gente não consegue, então, esse de casa, pode manter a 160, porque o de casa, eles falam que ele tem a temperatura mascarada, aí eu não sei, então assim, eu nunca sei em forno de casa, mas eu acredito que você mantém aí, se você conhece o seu forno, se 180 do seu forno é uma temperatura baixa, deve ser 150 desse, eu imagino que seja isso, mas observe, fique olhando, observe o seu forno, o bichinho está começando a crescer, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Eu vou colar aqui de novo, então voltando ao congelado, então eu não perco venda, porque eu tenho sempre massa de bolo congelado, eu tenho sempre recheios congelados, eu tenho brigadeiros para enrolar congelado, eu tenho todos os pontos que eu quiser, boa tarde, então isso é muito importante, então, dois combinados, ferramenta, que é a panela mexedora de doce, congelamento em freezer, a gente só ganha crescimento sozinho, ou com pouca gente trabalhando com a gente, ganha escala com congelamento correto em freezer, tá? Então, pensem nisso, que é muito importante, então eu consigo, ah, obrigada, Beline, beijo meu amor, muito obrigada, então a gente consegue crescer sozinha, ah, como é que você dá conta de fazer tanta coisa, se é sozinha, não sei o que, é mãe, é avó, por quê? Porque a gente trabalha com planejamento, e trabalha com congelamento, isso acelera muito o processo, eu trabalho com massa assada, os discos congelados, e os recheios separados, porque na hora que o cliente, eu falo o meu cardápio da semana para ele, e ele fala o qual que ele quer, e aí eu vou tirando, então se eu congelei bolo de 10 fatias, eu congelo recheios para peso de bolo de 10 fatias, por isso que é importante a ficha técnica e trabalhar com peso, então a cliente que é um bolo de 10 fatias, eu tiro a quantidade de massa, que é do bolo de 10 fatias, eu tiro a quantidade de recheio que já está congelado e anotado, ok, o chantilly, obrigada querida, o chantilly vai estar sempre na geladeira geladinha só bater, então você, dependendo da sua produção, você pode trabalhar com chantilly grande ou chantilly pequeno, mesmo que ele seja mais caro, mas depende da sua demanda, porque você rapidinho, você bate um chantilly, acabou, em 2 horas, 3 horas, você está entregando um bolo, você usa o recurso do freezer para te ajudar ele a estruturar, se o cliente quiser de última hora, manda ele para o freezer durante 1 hora, 2 horas, que ele dá uma segurada, ou qualquer coisa, bota um acetato, aí você fala para o cliente, olha, o bolo, de aí 4 massas ou 3 massas para recheios, para te entregar hoje de última hora, só no acetato, que aí você garante a segurança da estrutura do bolo, eu estou fazendo aqui em casa, então está saindo muito, então estou deixando os recheios todos congelados, que eu faço na minha panela, eu faço o recheio branco e faço o preto, congela os dois, e trabalho com cargas, na hora de montar, eu estou fazendo uns bolinhos menores, é uma massa, recheio, uma massa, passo um chantilly em cima e coloco o que é o sabor do bolo, tem saído bastante, são pequenininhos, dá para 10 pessoas comerem e são menores, eles têm no máximo 4 dedos de altura, 4 ou 5 dedos, sendo que o de aniversário seria dessa altura, e aí com isso, eu tenho massa, eu tenho meus recheios congelados, então eu estou trabalhando com essa previsão, com isso eu aproveito descontos para comprar matéria-prima, assim que a gente consegue crescer e assim que a gente consegue sobreviver nessa loucura dessa pandemia, você sempre tem uma coisa de última hora, seu mini box, Junina, a pessoa quer comprar, eu vou mostrar para vocês o bombocado que eu congelei semana passada, para vocês verem, estou tirando, não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui, eu gosto de mostrar, não sei se dá para vocês ver, olha lá os bichinhos, estão crescendo, estão crescendo, muito bem, deixa eu mostrar aqui, eu deixei até embrulhado, eu acho que está dando para vocês verem, né, só um pouquinho, só um pouquinho, aí, que fica acima dos comentários, isso, ó, eu tirei do freezer, olha como é que eu embapo ele para o freezer, isso é que é importante, ó, coladinho, está vendo, tudo agarradinho, ou seja, eu não tenho espaço para dar ar, e aí, o ar vai congelar e vai dar bolha, vai dar água, vai gotejar a água e vai estragar meu produto, a gente sabe muito bem que a água e coisa molhada tira a durabilidade do produto, então, eu congelei assim, ó, os dois bombocados, então, eu vou descongelar eles agora, vou montar um prato bem bonito para vocês verem, eu acho que está dando para vocês verem, a Fluxim, muito obrigada, ui, perdão, perdão, eu estou aqui tentando fazer a melhor aqui para vocês, estou balançando a cabeça de vocês, aí, chegar para cá um pouquinho, isso, dá para ver bem, então, olha só, congelei dessa forma, ó, está desde semana passada, mas assim, in natura, sem nada, eu posso congelar até três meses, tá, se eu for colocar um recheio dele, deixar ele todo pronto, trinta dias no máximo, gente, mas não fica quinze dias, graças a Deus, no freezer, né, então, vamos lá, eu vou desembrulhar, vem cá, criança, cadê a tesoura, gente, eu passo tão bem o fio em plástico no negócio, que eu não consigo achar nem onde ele está, achei, o tanto que eu enrolo, vocês vão ver aqui, o tanto que eu enrolo estranho, com medo de ficar um pedacinho descoberto, sabe, que vai poder estragar o congelamento do negócio, deixa eu cortar aqui para adiantar, porque aqui tem uma camisa gigante, não economizo não, eu passo para um lado, passo para o outro, você deixa esfriar a massa para congelar, deixa esfriar bastante, então, por exemplo, estou produzindo agora, se eu quisesse congelar a marmitinha, eu ia deixar ela esfriando, esfriou, eu tampo com paninho, tampei com paninho, lá para de noite, assim, eu vou começar a congelar ela, e como é que eu congelo na marmitinha? Eu passo o filme plástico sem a tampa da marmita, descongelo como? Em geladeira, depois temperatura ambiente, aí eu recheio com o meu maravilhoso brigadeiro de goiabada em tampo, eu, meu bolo de cenoura, todas as coisas minhas que tem calda e cobertura, eu não mando para o cliente finalizado, eu mando um potinho junto e as instruções de como ele vai finalizar na hora de comer, é mais fácil para embalar, me facilita muito. Gente, olha aqui, ó, acabei de descongelar, então eu vou colocar aqui, eu vou finalizar assim, peraí, deixa eu fazer uma finalização mais bonitinha aqui, peraí, deixa eu tirar esse, vou fazer um negocinho bonitinho aqui, no pratinho, vamos lá, aqui para vocês verem, ó, nossas crianças estão lá, agora o forno está começando a subir, chegou a 160, vou manter ainda, se ele subir mais um pouco eu puxo a grade, que eu quero que ele fique ali numa temperatura baixa, tá? Gente, esse bombocato está um arraso, está um arraso, de gostoso, e esse aqui tem de boiado, feito na panela mexedora, muito bom, faço pé de moça, faço cocada mole, faço coral de milho, faço arroz doce, faço canjica, faço doce de abóbora, faço doce de tudo, gente, além dos brigadeiros, então assim, a panela, ah, só fazer brigadeiro, não, todo, esse tipo de motor, ele é para fazer tudo que é brigadeiro e para baixo, existe outras panelas para fazer outras coisas mais pesadas, aqui está o nosso querido bombocato, cheirosíssimo, você pode até orientar a cliente, aqueça rapidamente em micro-ondas, sei lá, três segundos para ficar morninho, aqueça o seu recheio de goiabada e jogue pelo nosso bombocato, ai meu Deus, ai meu Deus, fica muito bom, ai meu Deus, eu amo, tá lá a nossa criança, gente, eu vou pegar um negocinho que eu fiz para enfeitar os meus bombocatos, peguei, muito bem, eu comprei mini chapeãozinho e vou enfeitar, vou fazer um pratinho bem bonito, se eu estou para vender, eu vou mandar separar, o bombocado numa vasilinha, eu lacro com, eu selo com a seladora, eu coloco ele num potinho transparente, lacro com a seladora, pego o meu recheio de goiabada cremosa, com o brigadeiro feito na panela mexedora, coloco num potinho pequenininho, parece de requeijão, mas é aquele miudinho, eu acho que eu tenho aqui, vou pegar para vocês verem, e lacro com a seladora e mando as, põe numa caixinha, fecho e mando as instruções para o cliente, e posso até enfeitar a minha caixinha com um chapéuzinho desse, sabe por que, gente? Custou 50 centavos, aqui, colo na caixinha, é uma, sabe assim, é um mimo para ficar bem bonitinho, eu vou montar aqui bem bonitinho para vocês verem, tá? Então eu vou pegar o meu brigadeiro, maravilhoso, estou vigiando, vou fazer aqui, ó, do lado, vou mostrar para vocês, tá? Vou fazer do outro, vou colocar o meu bombocado aqui, vou colocar o meu bombocado aqui, acho que está dando para vocês verem, e aí é o seguinte, eu quero fazer uma graça aqui em cima, eu quero bolear um, obrigada Simone, eu quero bolear o cremoso aqui em cima, tá? Porque eu estou montando bonitinho para vocês, né? Mas, eu gosto, ó, de cenoura eu faço a mesma coisa, tá gente? Qualquer bolo de vó, qualquer tipo de bolo, esses bolos do dia a dia, ou coisas que tenham recheios, que precisa vir por cima enfeitando, eu gosto de mandar separado, me facilita na minha vida, e o cliente adora, porque ele fala, tem gente lá em casa que não gosta aí, uma pessoa come com, uma pessoa come sem, eu acho isso legal, tá? Eu acho isso bacana. Vou fazer aqui, tentar fazer uma QNLzinha, né? Bonitinha aqui, né? Vamos ver, se vai dar certo, porque está bem cremosinho, né? Só para fazer uma gracinha mesmo aqui, vou colocar por cima, isso aqui, já vou virar para vocês, tá? Olha, esse recheio, ele ficou tão gostoso, e eu fico imaginando ele com esse brigadeiro de queijo, nossa senhora, meu senhor do céu, aqui, coloquei aqui, aí agora eu vou pegar um coco ralado, fininho, vou fazer uma gracinha aqui, não sei se está dando para vocês verem, se eu preciso levantar, acho que eu vou levantar um pouquinho o celular, quanto isso, já cresceu o que tinha que crescer, agora ele vai dourar, já subiu a mais de 160, aí eu vou pegar aqui, vou puxar a gradezinha, nossa, o cheiro, gente, sem explicação, vamos levantar o nosso querido, isso, aí, peraí, vou descer um pouquinho aqui, eu fico meio de mexer, aí, acho que está dando para ver, opa, peraí, não cai não, fica aí, muito bem, lavadinha, eu preciso levantar a lenda, não deu não, ficou no comentário, aqui está melhor, viu gente, aí, consegui, um lugar melhor, pego um pouquinho de coco, jogo sobre ele, vou enfeitar meu pratinho, muito bem, agora, eu vou pegar o meu, eu vou pegar o meu, está travando, né, mas eu repito aí, o que vocês perderam, você pode usar o de plástico, sabe aquele canudinho de plástico, melhor, é porque eu não tinha aqui, nesse momento, estou usando esse, que é o nosso que vamos comer, tá, vem aqui, um chapéuzinho de palha, e venho aqui, com, outro chapéuzinho de palha, tira a cola quente, que colou, colei com cola quente, fica esses pedaços de cola quente, que é uma coisa, ó, tira a rebarba do seu chapéuzinho, que fica umas rebarbinhas, pode cair em cima do produto, quando você for mandar montado, na caixinha para o cliente, ele achar que é cabelo, aí a gente vem aqui, com a tesoura, acerta tudo, pronto, não vai cair nada, vem aqui, e ó, e bota aqui, esse a gente vai baixar, mais um pouquinho, ó, monta, faz ele bem bonitinho, deixa eu colar aqui de novo, o link do nosso WhatsApp, do grupo, isso, bom bocado, com o nosso brigadeiro cremoso, de goiabada, que a gente vai, nossa, meu pai, do céu, eu coloquei pouca goiabada, que eu gosto, de um sabor mais suave, mas para esses, o de madeira, fica mais bonito, obrigada, Beline, obrigada mesmo, está bem suave, eu gosto assim, aí você pode fazer uns corações, com a goiabada, colocar na caixinha, que você vai mandar para o seu cliente, ou seja, dá para brincar em à vontade, mas este recheio, feito na panela, mexedora, está uma coisa de louco, ponto perfeito, está macio, mas não está caindo, eu gostei do tom, meio rosadinho, deixei uns pedacinhos, e a nossa surpresa, no final da live, gente, está quase pronto, a nossa surpresa, no final da live, é, que nós vamos ter um sorteio, lá na página da Eletropeg, em homenagem aqui, a nossa participação no congresso, depois vocês vão lá, segue a Eletropeg, segue aqui, euzinha, arroba, paula, cupicakes, JF, que a gente vai contar, lá vai ter a foto oficial, e vamos lançar o sorteio, tá bom? Segue a gente, não deixa de seguir, a gente está cheirando muito bom, deixa eu chegar aqui pertinho, para vocês verem, muito bem, está dando umas travadinhas, mas a gente vai, aí, agora deu, ó, eu vou partir, para vocês verem aqui, olha só, que gracinha que fica, e dá para montar isso na caixa, existe umas caixinhas transparentes, peraí, deixa eu acertar aqui, senão ele vai cair, tem que estar com a perninha mais aberta, existe umas caixas transparentes, que dá para você montar, ou então você pode mandar, tudo separado, que eu já fiz isso uma vez, nos kits de aniversário, na pandemia, eu mando tudo separado, brigadeiro, é, separado, para a pessoa enrolar em casa, o granulado separado, a forminha separada, brigadeiro separado, o cupcake separado, tudo separado, aí você manda as instruções, cada pessoa recebe em casa, e monta a sua festa, então, eu quero que vocês vejam, antes da gente encerrar, então, cada pessoa vai montar a sua festa junina em casa, então você vai mandar tudo separadinho, que você vai fazer, lógico que as coisas moles não, os doces, mas você pode mandar as coisas, com as instruções, aqueça o arroz doce, feito na nossa panela mexedora, que eu fiz, vou mostrar, vou pegar lá, aqueça o arroz doce, no micro-ondas, e finalize, sabe como é que eu faço a finalização, do arroz doce, da candica, eu compro farinha de amendoim torrada, e compro açúcar mascavo, e eu mesmo faço a minha paçoca, e aí eu finalizo por cima, ficou um arraso, e eu faço o arroz doce caramelado, e eu faço o caramelo na panela, e eu vou explicar como, deixa eu só pegar, para ela ver o potinho que eu uso, para colocar, gente, está quase pronto, espera aí, potinho, para de você, achei, eu só estou sem a tampa dele aqui, com a minha mão, vai dar para vocês verem o tamanho dele, ó, esse menorzinho, é da, Rio Plastique, número 02, ó, aí eu coloco, calda do, do bolo de cenoura, é, o brigadeiro, aqui, e a pessoa aquece lá, eu mando as instruções, e a pessoa aquece, e é, essa interação, de você montar o seu negócio, é, montar o seu kit, fazer as coisas em casa, além de trazer uma experiência diferente para o cliente, é uma diversão nesse momento de pandemia, para a criança, é, então, cria alternativas, que alguma coisa, elas tem que finalizar, em casa, e isso é muito legal, isso facilita a embalagem, gente, sabe, porque você não tem que preocupar com a embalagem, porque cobertura mole, tudo que tem cobertura mole, a embalagem, é, tem que ser especial, então, você pode mandar, na embalagem, mais tranquila, então, isso diminui o custo de embalagem, e você ganha, em termos de marketing, com isso, eu acho muito legal, eu vou partir para vocês verem, mas eu quero que vocês vejam aqui, o nosso, deixa a receita, é muito fácil, gente, ó, ó, já vou tirar, ó, liga meus tabuleiros feis não, porque eu não asso nada em tabuleiro, tá, gente, é quadrado, não faço nada quadrado, eu uso isso só para apoio, sabe, eu só asso coisa em tabuleiro redondo, e aí fica assim, muito tabuleiro, fica 200 anos dentro do forno, aí eles ficam com essa cor, mas eu não uso para nada, só para apoio, ou seja, se eu vou colocar uma forma dentro, eu uso um tabuleiro, então muito bem, vamos partir essa delícia, enquanto sai ali, eu quero mostrar, tá pronto, tá pronto, peraí, eu quero mostrar para vocês, tá pronto, ó, usei forminha de petigato, para quem não ouviu, tá pronto, eu não lembro o tempo que entrou, mas eu falei no vídeo, depois eu vou contar, eu vou tirar do forno, tá, então ó, desliguei meu forno, apaguei a luz dele, desliguei meu gás, ai, sou toda metódica dessas coisas, e agora eu vou tirar do forno, vou ver se vocês conseguem ver, opa, peraí, peraí, não cometei nenhum, ato insano aqui, peraí, porque essas forminhas, elas escorregam, peraí, ai, ai, aí, olha lá, esse é o ponto dele, tá vendo, ó, assou rapidinho, tá levemente corado, tá, isso, faz, eu vou, eu vou colocar aqui para vocês fazerem print, para depois eu partir o negócio, tá, ó, peraí, só um pouco, peraí, opa, peraí, fica aí meu filho, me abandona não, fica quietinha aí, não cai dentro do brigadeiro não, muito bem, peraí pessoas, vou fazer uma coisa aqui, ai, está quente, vai ficar quente, está quente, peraí, vamos lá, cadê você, ah, peraí, ô gente, eu estou pegando, aqui, a marletinha, né, assim é mais segura, vamos lá, aí, eu vou voltar com o meu, ô Jesus, eu vou voltar com o meu, para cá para vocês fazerem o print, tá gente, só um minutinho, e eu vou comer, quente, hahaha, olha que maravilha, a gente faz e mostra, ó, ó, hum, Jesus Cristinho, meu pai, que desenho cordioso, olha que delícia, eu vou voltar aqui com o nosso, bom bocado finalizado, bonitinho, espero ter explicado para vocês direitinho, agradecendo mais uma vez, o congresso do Apocles, eu fico muito feliz, e hoje é dia do meu aniversário, uhul, eu resolvi fazer a live hoje, em comemoração, vamos lá, vamos lá, olha, Jesus, meu Deus, a casquinha que eu falei, ó, casquinha que eu falei, olha lá, hum, nossa senhora, nossa senhora, maldade, gente, hum, hum, ei, Ângela, faz aí, hum, Jesus amado, nem cachorro come, nossa gente, ó, a casquinha que eu falei, essa casquinha, faz o diferencial, vai ficar salva, espero não queimar a língua, hum, nossa senhora, meu Deus, que delícia, tá bom demais, nossa, olha que maravilha, hum, meu senhor, vou tirar mais um pedacinho aqui, pra vocês verem a casquinha, pra trazer o outro pra cá, pra vocês tirarem o print, eu quero que vocês vejam aqui, a casquinha do fundo, aí você pode colocar um coco ralado, mais grosso, se quiser, uma camada mais generosa, aí fica a critério de vocês, hum, nossa senhora, hum, chega, gente, obrigada, essa casquinha, ela dá uma crocante no fundo, muito boa, oi Jesus amado, esse treino ficou muito bom, gente, eu amo as coisas que eu faço, gosto muito mesmo, ó, eu vou puxar o print aqui, pra vocês tirarem o print, agradecendo mais uma vez, a Eletropeg, olha que recheio maravilhoso, cremoso e lindo, que foi feito na panela, deixa eu beber uma água, espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei sobre produtividade, sobre ficha técnica, as dicas sobre produto, que vocês gostam, é receita de família, resgate de receita de família, minha mãe fazia, minha avó fazia, a única coisa que eu fiz foi tirar ele de xícara e passar pra peso, tá? Então agora vamos tirar um print bem bonito, deixa eu posicionar aqui pra dar pra ver, que bom, gente, façam, façam, vocês vão simplesmente amar esse bom bocado, ele é muito bom, ele é macio, ele é úmido, ele é cremoso, ele não é seco, ele é um arraso, vocês vão se surpreender, vocês estão esperando ver uma coisa, quando vocês comerem, vocês vão ver outra, vocês vão ficar apaixonados, faz esse blendzinho aí, do coco ralado bem fininho, com coco ralado grosso, vou colocar aqui de novo pra vocês, o grupo do WhatsApp, pra vocês entrarem lá, que eu vou disponibilizar a receita, vamos lá, vai ficar bem bonitinho, muito bem, façam um print aí, gente, eu acho que eu vou ficar bem bonita pra esse top class também, façam um print aí, bem bonito, printaram aí? Agradecer a Aline do congresso, vocês querem que eu parta esse aqui pra vocês, eu não posso partir agora não, mas vou deixar a foto aí depois, porque eu tenho que fotografar pro congresso, agradecer mais uma vez a Aline, agradecer a Eletropeg, agradecer a todos vocês, que num domingão desse, estão aqui junto comigo, passando esse momento, passando o meu dia de aniversário comigo, muito obrigado pelo prestígio, obrigada Vanessa da Eletropeg, gente, comprem a planela de vocês, pelo amor de Deus, vamos bombar aí, nessas outras datas sazonais, durante o resto desse ano, pra recuperar aí, essa loucura de pandemia que a gente tá vivendo, gratidão imensa, um excelente mês pra vocês, um excelente domingo, obrigada Simone, de Paulinho, Aline, todo mundo, muito obrigada, continue acompanhando, porque tem nossos colegas, que vão ter live hoje ainda, e vão lá também, aqui no Instagram do Congresso, pra ver as outras que tiveram, que vão ficar gravadas no GTV, muito obrigada, um beijo, tchau, obrigada, obrigada gente, beijo pra vocês, vou encerrar aqui, e vou encerrar aqui, e vou encerrar aqui,